Doutor, depois de quanto tempo repetir a histerosalpingografia para quem tem endometriose, por exemplo? A histerosalpingografia, por exemplo, tem endometriose? Eu falei que endometriose também é uma das alterações que vai produzir possíveis mudanças nas trompas. Não há necessidade de repetir a histerosalpingografia mais de uma vez. Se ele estava normal e nós não engravidamos, sabemos que temos alguma alteração. Doutor, mas está tudo normal e eu não engravido? Cuidado, não está tudo normal. Se estivesse tudo normal, você já teria engravidado. Então, alguma coisa não está funcionando. Se você quer checar as trompas, pode checar novamente. Mas, sinceramente, se passou mais de um ano e você não engravidou, alguma coisa está muito fora do ideal. Possa ectópica pode fazer fertilização in vitro ou mais rápido ou tem que esperar? Pode sim fazer fertilização in vitro. É só saber, em geral, esperamos um mês, porque você vai ter ainda níveis hormonais que bloqueiam o crescimento de seus folículos no outro ciclo menstrual. Então, eu tive ectópica, fiz tratamento, menstruei, esperamos um mês no outro ciclo menstrual. Então, você já voltou ao normal e pode fazer uma fertilização in vitro, sim. Doutora, existe desconto para mulheres que tiveram obstrução das trompas e têm menos de 35 anos? Sim. Em geral, são mulheres que, quando têm uma gestação ectópica, tiveram obstrução das trompas e têm menos de 35 anos. Existem muitos programas, programas de compartilhar óvulos, doação de óvulos. Muitas mulheres aceitam, desejam, ajudam outras mulheres que não conseguem ter óvulos por causa que passaram. Então, já porque tive baixíssima reserva ovariana, endometriose, má qualidade, fiz quatro fertilizações in vitro e tenho 30, 40 anos, não consigo engravidar, essa mulher pode optar por aceitar óvulos compartilhados de algumas de vocês. E vocês, essa paciente que ela não tem para fazer, não tem folículos e óvulos, ela ajuda vocês com o tratamento. E aí, sim, existe uma possibilidade de ter um desconto muito importante ou, às vezes, ganhar praticamente o tratamento de fertilização in vitro. Por quê? Porque a mulher, como comentei para vocês, quem que tem uma alta chance de gravidez? Paciente que já teve gravidez, por mais que seja ectópica. Então, essa paciente que teve uma gravidez ectópica, ela é uma paciente que, qual que é o problema dela? As trompas. Então, ela não tem quantidade menor, se a reserva ovariana está normal e a idade menor de 35 anos, realmente, ela consegue compartilhar esses óvulos. E para quem precisa de ajuda ou quem deseja compartilhar, pode ganhar parte do tratamento ou tudo. Então, é importante. Doutor, qual que é o valor em média de uma fertilização in vitro com mínima estimulação? Depende muito da necessidade. Pacientes que têm mais de 40 anos, às vezes, vão precisar de mais do que uma captação ou o valor aumenta. O que é importante da mínima estimulação, da Minifive? A mínima estimulação, ela usa muito, tem o hormônio natural, mas a chave da Minifive para esses pacientes, qual que seria o benefício? Escolher exatamente a dosagem que ela precisa, aproveitar o hormônio natural e para aproveitar o hormônio natural, você com um comprimido já aproveita e usa 30% do medicamento. Então, sim, a estimulação com hormônios naturais, ou seja, aproveitando o hormônio natural como a Minifive faz, que ajuda qualquer reserva ovariana, ela tem uma diminuição do custo desses medicamentos pelo menos de 50%. Então, dependendo da clínica, você terá um custo maior ou menor, mas é importante saber que, sim, quanto mais hormônio natural você usa, menor é investimento nos medicamentos. Mas sempre entendendo que, por mais que você use medicamento mais natural, a captação dos óvulos é a mesma, a quantidade de óvulos vai ser a mesma, que é o objetivo. Em lugares onde você tem mudanças de óvulos por causa do medicamento, não é o ideal. O ideal é aproveitar a tua maior capacidade, indiferente se você usa o medicamento com hormônio natural complementado, ou se usa 100% exógeno. 100% exógeno, você pagou 100% por ele. 50% natural, 50% injeções, você pagou 50%. Mas o resultado é de 100%, essa é a ideia. Então, mas a captação é igual, o laboratório funciona igual, a fertilização é igual, a transferência é exatamente igual. Sua maneira de estimular é uma, aproveita tuas hormônios naturais, e isso faz com que o estímulo seja menos agressivo, mais natural pra você, mas o médico precisa saber exatamente o detalhe, como pilotar esses hormônios, pra que possa ter resultados tão bons que nenhuma fertilização in vitro natural.